Eu digo, gente, o poiso, não? Vamos aqui na estrada aqui, estrada aqui do sítio, mostrando como é que é uma estrada aqui na roça, no ano 2022, são as picadas que são feitas na roça, isso é típico do meio rural, tem sempre uma estrada assim, desse tipo, no meio rural, mostra a economia, a economia rural, a economia familiar, a economia familiar, né? E aqui nós estamos mostrando aqui essa região aqui, ó, da estradinha, para vocês que não conhecem, vocês que são da cidade aí, ó, não conhecem as estradazinhas, né? Então vocês têm possibilidade de ver aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, foi aterrado aqui, ó, tá vendo? Aqui tinha um buraco, não é? Sabia? Foi aterrado bastante ali, ó, aterraram bastante. E aqui, chegando aqui no sítio da Dona Emília, aqui, ó, tem até uma entradazinha especial aqui, ó, sítio, sítio, sítio Dona Emília, Bêxte de Tomes, tá em cima aí, ó, sítio Dona Emília, Bêxte de Tomes, que maravilha, aqui, ó, as plantas bonitinhas, olha aí, tá tudo bonitinho aqui, ó, aqui bonitinho, aí, chegando aí, e tal, mostrando aqui, ó, chegamos no sítio, a casinha do sítio e tudo mais, que maravilha, vou botar aqui para a gente poder colocar as coisas, oi, e aí?